E por causa dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas, equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, estão de prontidão nas áreas atingidas. Nesta terça-feira, foram removidas barreiras em estradas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nos últimos dias, foram realizados serviços emergenciais nas rodovias para garantir a segurança dos usuários, como a sinalização e o monitoramento das áreas atingidas. Para conferir a situação das estradas, basta acessar o site do DENIT.